Gente, depois de muito tempo agora, eu estou aqui em um servidor de Pixelmon, mano, um servidor novo, eu quero olhar tudo que tem aqui de novo, mostrar pra vocês também, que vocês gostam muito de Pixelmon aqui no canal, então por isso, eu estou aqui nesse servidor, velho, tem coisa pra criar aqui no canal pra mostrar pra vocês, tem coisa lá fora, tem bastante coisa, então, vamos lá pro vídeo que o negócio aqui é louco, tá? Então, bora lá que o negócio aqui vai ser bem rapidão, então. Temos aqui o menu, vamos ver o que tem aqui no menu, as warps e tudo mais, aqui, as warps do servidor, tem, ah, minhas estatísticas, pin, até tem o pin ali, ó, kits, vamos pegar aqui, kits, kit ajuda, kit diário, vamos pegar o kit diário, vamos pegar mais kit aqui, cadê? Kits, kit farming, não sei nem o que dá, eita, pega, daí tem pra caraca, mas vamos dar barra SC aqui, vamos guardar aqui dentro alguns itens, que eu já tinha pego esse kit mais uma vez, porque eu já morri de fome, então eu tive que pegar os kits aqui, mas tudo bem. Ai, vamos ver se tem mais coisa aqui, vamos dar barra menu, acho que dá barra menu, já vai, ah, já foi até por aqui mesmo, warps, epigreeze, chocador, encantamento, loja, vamos na loja, primeiro, vamos aqui na loja, vamos ver o que tem aqui na loja, hum, dá pra vender itens? O que que é isso aqui? Já tem, ah, aqui é TM, aqui é TS, ai, cagodido, tipo TM, decoração, hum, blocos, dá pra vender blocos? Cadê? Não, não dá pra vender blocos aqui, blocos também? Blocos também, blocos, e esse aqui é outro, esse outro aqui é o que? Decoração e tudo mais, ai, pedra, isso deve ser pedra evolutiva, aí, então, para evoluir pokémão, templos lendários, olha aí, gente, aqui é o que? Berries, Berries, Poké-Bolas, Poké-Bolas eu quero, cadê Deus, que bom? Não posso comprar nada, eu não tenho dinheiro pra comprar nada, mas tudo bem, deixa eu ver, dar uma olhada aqui nas outras coisas, vamos dar barra menu de novo, barra menu, exato, funciona, dentro do Pokémon já, depois eu mando pra vocês, farm, farm não, mundo do Ultra Beast, desafios, ginásio, vamos ginásio, deixa eu ver o ginásio aqui que tem no mapa, olha, mano, um baracão louco, tem um baracão louco aqui, o que é isso aqui, gente? Eu não sei nem o que eu fiz, kit start, barra kit, start, manau, diário, opa, vem aqui, meu queridão, vamos dar o valor daqui em você, é o Master Ball que eu preciso que eu pegar, peguei, Kai-Tek, vem cá, não aprende ainda, vamos dar barra SC aqui, eu ganhei caixa, ganhei chave de caixa, vamos que eu ganhei chave de caixa, eu quero abrir, bota isso aqui aqui dentro, isso aqui aqui dentro, comida, a gente pode jogar aqui um pack, isso aqui a gente pode dar um, nosso Pokémon, pra aumentar o HP dele, vamos dar barra kit start, de novo, kit start, pegar o semanal, isso aqui, bota mensal, inventário, não tem espaço, gente, aí já arruma espaço, nós arrumamos espaço, a gente arruma espaço, galera, a gente arruma espaço, as instruções assim, ah, são, eu tô com a história, tô, tô, mas depois eu consigo de novo, depois eu consigo de novo, eu dou um jeito aí, eu dou um jeito, vai, kit start, kit mensal, tem muita chave pra abrir, vamos dar barra de spawn aqui, gente, barra de spawn, tem coisa aqui, cadê, depois eu vou do Pokémon, vamos abrir a de caja primeiro, vamos abrir, tem muita caixa pra abrir, cadê, cadê, caixa, mano, vocês vão ganhar muita caixa, só entrar no servidor, caixa, cadê, caixa comum aqui, caixa comum, vamos abrir aqui, vai vir aqui, tem um monte de Pokémon aqui, vamos ver o Pokémon comigo pra gente, vamos ver, o leitinho, o leitinho, tem um Blaziken Shine aqui, eu quero um Blaziken Shine, eu acho que é o Shine, eu quero, eu quero um Blaziken, não importa se é Shine ou não, eu ganhei uma Gardevoir, eu não tô acreditando que eu ganhei uma Gardevoir, que eu ia ter esse vídeo, eu ganhei outra Gardevoir, aí eu ganhei outra Gardevoir, eu falo, eu não queria, eu falo porque é outra, mas se vier também, não tô pulando não, vai, mano, tá de boa, eu ganhei uma Gardevoir, e o Pokémon que vem aqui tá ótimo também, menos um Ratatau, Ratatau eu não quero, eu também não queria esse Pokémon, eu vou dar uma enrolada nele e tudo mais, tem mais caixa comum, tem bastante caixa comum, caixa Shine, caixa comum, vai, vai, o que vai vir pra gente vai ser um, um Stuntler, um Stuntler, um Stuntler, caixa Shine, caixa comum, eu vou ter que abrir, a caixa comum aqui, eita, lagou? Não, não, gente, não, por favor, não, volta, volta, Juguinho, volta, Juguinho, aí, voltou que veio, tem aquela Pokémon ali, eu não sei o que era, vai, vai, vou de novo, vou de novo, gente, tem um, qual nome? Tem um Salamence aqui, eu quero Salamence, eu quero Salamence, faço alguém, esse Pokémon que eu não sei o que é, vamos dar barra PC aqui, vamos guardar esses Pokémon aqui dentro, vem, o que vai vir, o que vai vir, o que vai vir, o que vai vir, o que será que vai vir? Cabe todos os Pokémons, caraca, todos os Pokémons? Vem, o que vai vir pra gente, vai ser uma, veio sorte pra vir azar depois, né, veio sorte pra vir azar depois, vamos ver, vamos ver mais uma caixa aqui, vai, vai, o que vai vir pra gente, vai ser um, o Rei Dragon aqui, vem Greninja, vem o Prok, vem o Prok, beleza, vem o Prok, poxa, veio dois Pokémon, bugou e veio dois, veio um Elord, Elord não, o Weimer, mano, veio um Prok, já tá de boa aqui, veio um Prok, veio um Prok, tá de boa, vamos ver que eu vim agora, vale, para ver que vem um Pokémon bom, vai, veio um Pokémon bom, ah, aqui tá um novo agora, esse Pokémon de novo, ó, o Crocodile, velho, vai, é, esse é um de novo, esse aqui agora, é, vem, é, entendi, tá vindo por geração, vamos ver o que tem aqui agora, Shiny, troca de Pokémon, tem mais uma comum, não, ahn, cadê, Mega Stones, lendário, não, caixa de Shiny, vou tentar pegar um Shiny aqui, vai, vamos ver o Shinyzão que vai vir para a gente, vamos ver o Shinyzão, beleza, beleza, mano, vem o Pokémon Shiny, por favor, por favor, tá, desses aqui, dessa geração, desses Pokémon aqui, eu não sei qual que eu queria, um Lucario, não tem como pegar mais um Lucario, porque ele já passou, o que veio? Link Tank, não é nem o Link Tank, é o Link Leak, beleza, acabei no prazo de trabalho sem querer, mas vamos fazer o seguinte, vamos dar barra PC, vai dar PC, e vamos guardar esses Pokémons aqui, isso aqui não, isso aqui pode ficar com a gente, que tem um levelzinho alto, é o Pokémon daqui da horinha, e vamos abrir mais uma caixa Shiny, não tem uma caixa Shiny, só tem a caixa de todos os Pokémons aqui do meio, vamos ver aqui, o Pokémon se vai vir para aí, que são todos os Pokémons aqui, vamos lá, não tem muito Pokémon mesmo, não vai, os que passou, eu sei que eu não vou pegar, os que passou, eu sei que eu não vou pegar, não sei que Pokémon vai seguir, mas veio, vamos abrir aqui de novo, Win Pod, Win Pod, não sei nem que Pokémon quer que, mas tudo bem, vai, vai passando, vai passando, vai passando, o que será que vai vir para a gente dessa vez? É, vai vir um Pokémon bom ou não, é, Spirit Tomb, não sei nem que Pokémon quer esse, mas ele veio no level alto, não, ele veio no level 33, mano, não sei que Pokémon quer esse aqui galera, quero que vocês comentem aí para mim, vamos guardar aqui, barra PC, vamos guardar esse aqui, esse aqui, vamos deixar só esses aqui, que é o que a gente vai usar, vamos vir aqui, vamos colocá-lo aqui, só que não faz diferença, né, vamos colocar aqui, aqui é, vai que, sei lá, por algum motivo, transfere para o Folk também, o XP, transferir para o Folk, melhor ainda, vem cá, meu queridinho, Pique, Pique quer dizer, Pique é do Shingeki, vai, evolua, Torte, que agora vire um, Combo Skin, eu tenho que evoluir também, meu Frog, mano, eu quero um Greninja, não quero nem saber, eu quero um Greninja, eu vou evoluir para Blaze Skin, daí eu vou evoluir meu Pokémon para Greninja, porque eu quero um Greninja ainda hoje, vai, já aprendeu, Double Kick, vamos lá, Combo Skin, vamos dar evoluir aqui, Flame Charge, no lugar de Amber, vai, Ikatec, aqui, vai, mano, espera que ele, ai, eu vou evoluir agora, não, você tá aqui não, vai, evolua, ai, 36, né, esqueci, né, 32, energia focalizada, não, evolua agora, para meu querido Blaze King, mano, Blaze King é um Pokémon que eu gosto muito, eu gosto muito de jogar com Blaze King, mano, eu era um Pokémon que eu jogava muito, mas depois de um tempo, eu me acostumei, gostei de jogar com Blaze King, e agora é o inicial que eu pego sempre, que é o Torte, aí, pronto, energia focalizada, não, Blaze King eu quero, vou colocar no lugar de Double King, então, vim aqui agora, nosso Froak, para evoluir para a Greninja, vai perder o Water Pulse, vamos lá, Froak, vamos evoluir para a Greninja, primeiro evolua para a Frogadier, olha, só os nossos Froakzinho, olha o Froakzinho, o Froakzinho evoluindo agora, tá crescendo, tá crescendo, tá crescendo, e foi, aí foi, foi, agora foi, virou o Frogadier, vou dar aqui agora para a Greninja, Smoky não, vai, Found, agora vamos colocar no lugar de Found, vamos colocar, trocar aqui, vai, não, beleza, vai, dá para substituir para o Bubble, substituir para o Bubble, aí, agora está virando um Greninja, está virando um Greninja, meu querido, está virando um Greninja, está virando um Greninja, mano, o Pokémon que eu gosto muito é o Greninja, só que ainda prefiro, pegar de Inicial, ainda prefiro com o Frogadier, o Frogadier não, qual o nome do Pokémon aí, tinha o Torte aqui, aí, Water Shuriken, Water Shuriken não está tão bom, mas tem a precisão alta, vou colocar no local de, aqui, está perfeito, vamos vir aqui agora, vamos dar barra Warps, vamos para onde, vamos para, cadê, é barra Menu, barra Menu, cadê, vamos no, vamos no Chocador, deixa eu ver onde é o Chocador, Ah, Chocador é esquecível também, eu tinha esquecido de ver, ainda mais, aqui, o Fadora, ah, aqui é para pôr os Pokémon demais, tem um carinha aqui, ó, é um bagulho louco, mano, eu estou com os Pokémon, é o Linktang que fica aqui, para a gente poder evoluir, tem Chance também, tem esse ótimo Pokémon para evoluir, não sei se é o Chancy, acho que é outro Pokémon, cadê, é a Chance mesmo, galera, se vocês querem evoluir o Pokémon, vem na Chance, Chance ainda mais, de qualquer Pokémon, que vocês encontrarem por aí, vamos dar barra Menu, ah, tem um Boss ali, calma, tem um Boss aqui, vamos derrotar esse Boss aqui, vem cá, vamos usar o nosso Dream Eater, ele está pegando, tem um Pokémon tão fácil, Water Pulse, tem um Pokémon tão fácil, Hydro Pump, nossa, que Boss é esse, gente, Hydro Pump, derrotei ele no final, olha, peguei o Txp Char, peguei o Txp Char, porque, posso dar Poké Hill? Posso, posso, acho que não podia, posso, vamos dar barra Menu de novo, barra Menu, vou mostrar todo lugar que tem aqui, vamos no centro Pokémon, vou ver ele aqui, caramba, calma, não sabia que tinha um Pokémon aqui, Night Slash, eu vou colocar no lugar de Kikai, Txp Char, aqui ó, Dragon Dance, Bubble Bean, o lugar de Lear, obviamente, de repente, Dragon Pulse, Dragon Pulse eu vou pôr, Grind, um, Agro Pump, Bubble Bean, tem uma coisa, mas é assim então, no Grey Ninja, mano, o Grey Ninja não tem muito o que mudar, isso aqui eu coloco aqui, tá aqui o que? Não, vamos vir aqui na Guardia War, Psyche, Ant Charm, Charm, Future Strike Site, quer dizer, vamos colocar no lugar desse aqui ó, Green Voice, Hypnose, e, dá pra gente pôr um ataque, a gente pôr um Blast aqui, mas, um Blast, um Blast, dá pra gente pôr um Blast também, vamos pôr um Blast, no lugar de Kikai, que a gente pode pôr um Blast, velho, mano, vamos colocar no lugar desse aqui, vai, beleza, tá ótimo já, aqui é um Blast pra desafiar, tem também o nosso Blaze, Ken, que não tem muito ataque, então pode ter como a gente botar um ataque da hora nele, por enquanto, aqui dá pra pôr, então vamos pôr, porque esse ataque aqui é bom, vamos na evolução aqui, só no nosso, nosso Grey Ninja, tem só um pouquinho, vamos na evolução do nosso Grey Ninja aqui, deixar o level já, substituição, substitute, cadê, vai, Extreme Speed, é um bom ataque pro Grey Ninja, ah, tem como subir no Grey Ninja? é um Grey Ninja me leve, me leve pra tudo que o lugar, vamos no Tico Grey Ninja está, está numa cidadezinha, pelo visto, numa cidadezinha, vamos dar barra menos de novo, e cadê, ginásio de Afão, vamos no ginásio de novo, só pra ver uma coisa aqui, porque eu nem deu, nem deu pra ver o ginásio direito, vamos vir aqui no Grey Ninja, e parece que aqui, ó, é um, qual o nome? Ah, aqui é um ginásiozão, ó, é um ginásio meio que um bairro, esse é um ginásio do tipo fantasma, esse aqui, esse aqui deve ser tipo Dark, eu acho, cadê, tem um treinador aqui, não tô vendo treinador, mas deve ser, deve ser algum evento que você pode pegar, esse sim, o negócio que deve ser isso daí, tem mais ginásio lá embaixo, ó, tem muito mais ginásio por aqui, e vindo aqui, tem mais ginásio, ó, descendo aqui, calma, Grey Ninja, tô vindo no Grey Ninja, porque eu vou mais rápido ir no Grey Ninja, do que ir sozinho, assim, aí, ó, tem outro ginásio aqui, tem outro ginásio pra cá, tem mais ginásio pra cá, será que tem? não, pra cá, deve ter sim, vai ter que virar aqui, ó, nessa bagulha aqui, ó, tem, tem mais pra cá sim, ó, tem mais ginásio pra cá, ó, mano, são os ginásios do próprio Pixelmon mesmo, que o cara colocaram, que da hora, achei da hora, tornou uma experiência mais survival, mais tipo, como se fosse criar do mundo e tudo mais, olha o ginásio de fogo ali na frente, eita, pera, deixa eu ver ginásio de fogo, é do próprio mod, esse de fogo aqui, tá, esse aqui foi inútil, foi só fazer um teste mesmo, saber se o Grey Ninja ia ficar embaixo d'água, eu não sabia que ele ia ficar embaixo d'água de montar de cima dele, então eu queria saber se o Grey Ninja ia subir, vamos subir aqui o Grey Ninja de novo, mas vamos vir aqui atravessar normal, porque o Grey Ninja tá complicado dele, mas velho, esse ginásio aqui eu não tinha reparado que ele era assim não, ou se era, ou se sequer existia, parece que eles que eles construíram, é, esse que parece que construíram, não lembro de ginásio assim não, no mod do Pixelmon, vamos dar barra mil, não vou ter mais alguma coisa, velho, é a outra bicha aqui, mas eu acho que, vender, como vender coisa, comprar, gente, lembrando que a informação do seu dono vai estar na descrição, modpack, IP, site, você comprar vídeo se você quiser, porque esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, quem gostou, não esquece, esse like vai ser muito importante, não esquece galera, tem caixa pra cá pra você abrir, comenta o seu dono, então, dá o comandinho lá pra vocês pegarem e tudo mais, com a estrelinha do nerd que vai estar aqui, pra vocês poderem pegar, fechou? Eu vou nessa próxima vídeo, fui!